Mamona Music, o seu blogger de sempre Amor, eu sei que temo e baby sabes que nem temo e não é só meus brilhas O nosso amor é tipo fogo que brincava e se queima Vamos só se amarem, vamos nos cuidar Eles vão falar, não vão me estragar Porque sonhos, nós e mais ninguém Foi que o nosso amor é lindo, não dá pra mais ninguém Sei que eu fico louco, quase nem sufoco e sofro Baby, só me resta a ti dizer assim Vamos só se amarem O nosso amor é muito forte, baby, sabes que é só se amarem Não importa o que eles falam, eles sabem que é só se amarem Só se amarem, vamos se amarem Só se amarem, vamos só se amarem O nosso amor é muito forte, baby, sabes que é que é só se amarem Não importa o que eles falam, eles sabem que é só se amarem Só se amarem, vamos se amarem Só se amarem, mulher Em vez de chamar tá maná, então pausa sou Não vou deixar humana Estragar o nosso amor O que Deus une, ninguém se para Bom bom, podemos olhar, mas também não estragar nada O que Deus une, ninguém se for Devei ver, meu fai cerdi-ti Com você voa até o fim A mãe se tira e de pampis Solo assustas hasta casamento fim Fui, casamento fim Torre a uma aldade Vamo nos casar Vamo nos casar Torre a uma aldade Na 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 Vamo nos casar Vamo nos acessar mais O nosso amor é muito forte, baby, sabes que é que é só se amare Não importa o que eles falam, eles sabem que é que é só se amare Só se amare Vamo se amare Só se amare Vamo nos acessar mais O nosso amor é muito forte, baby, sabes que é que é só se amare Não importa o que eles falam, eles sabem que é que é só se amare Só se amare Vamo se amare Só se amare Não importa o que eles falam, é que é que é que é que eu sei que é o blogger de sempre A CIDADE NO BRASIL